Eu não sabia... Ela desceu essa montanha... Diego... Não conseguiu parar... Olha lá... Diego, cadê um outro desse? Tá no meio, tá nele... Tá atrás de você... Aí ó, na mão, na outra mão... Diego... Diego, eu não tô brincando... O que quer que eu faça? Cadê a bolsinha? Tchau, tchau...